Fala pessoal, aqui quem fala é André Moraes, eu sou analista de investimentos e nesse vídeo a gente vai falar sobre simulador. Já peço de antemão que se gostarem do vídeo deem um like, se não estão inscritos no canal, que se inscreva, clique também no sininho para ativar as notificações. Bom, mas o que é esse simulador? Perfeito, olha que maravilha a gente tem hoje nas mãos, você pode, ao invés de fazer seus trades em conta real, antes desse processo, passar por um treinamento e executar essas ordens através de uma plataforma igual a real, só que no modo simulador, ou seja, as ordens vão entrar como na conta real, você vai colocar seu stop, você vai colocar seu alvo, mas nada está valendo, é só para você treinar. Veja bem, quando eu comecei, eu fiz muito isso, só que eu tinha que anotar na mão, no caderninho, que sempre teve do meu lado aqui, na minha mesa, como está até hoje, todas as operações e era assim que se fazia naquela época. Hoje em dia, as plataformas já permitem que você utilize essa conta simulador. Deixa eu já te mostrar o que é isso para ficar até mais fácil de mais fácil entendimento. Essa aqui é a plataforma mais utilizada no Brasil e eu vou dar um exemplo com ela, mas isso você vai ter em várias plataformas, mesmo que não seja a Profit Chart, que é a que eu uso. Essa versão se chama Rico Trader e aqui eu estou no módulo simulação, ou seja, tudo que eu colocar de ordem aqui, então digamos que eu queira comprar Magazine Luiza por algum motivo, eu coloco minha ordem aqui, já armada, com stop, com saída parcial, com alvo, e você está vendo que aqui à esquerda está escrito simulador, ou seja, eu posso fazer a minha operação, só que se eu tiver ganho, eu não vou ganhar, porque está no modo simulação, em compensação, se eu tiver prejuízo, eu não vou perder, porque está no modo simulação. Mais legal ainda, isso não é só para quem faz day trade, porque eu quando comecei eu também pensava só em swing trade e tinha que anotar na mão. Você também consegue montar uma carteira de swing trade e passar esse primeiro momento de mercado numa fase em que você está fazendo operações só treinando sem valer nada. Eu respeito muito as operações contrárias, tem muita gente que fala que simulador não serve para nada porque não tem a parte emocional envolvida. Eu respeito isso e entendo que depois de um tempo o próximo passo é começar no mercado em conta real operando muito pouco, mas entendo que antes você precisa passar pelo simulador. Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque você vai cometer vários erros que se for na conta real vão te trazer prejuízo. É esquecer de stopar uma operação, de colocar um stop, é na hora de comprar sem querer vender, na hora de vender sem querer comprar, não entende o que é offset, portanto um monte de stop, um monte de entrada sua vai pular. Todos esses erros provavelmente vão acontecer com você, acontece com todos. Agora, é melhor que isso aconteça numa conta simuladora. Além disso, leva-se um tempo, alguns meses, para que você consiga desenvolver uma estratégia que faça sentido. Depois disso, você vai precisar fazer alguns ajustes nessa estratégia para que ela melhore. Ora, enquanto essa estratégia não estiver bem formatada e não estiver dando lucro, para que você vai estar na conta real? Isso não faz sentido. Qual é o problema do simulador? É igual alguns falam, não tem a parte emocional. Ou, isso a gente vai tratar depois, ou, o cara usa o simulador como alguma coisa diferente da conta real. Por exemplo, você num simulador de corrida, de repente, numa curva que você tem que fazer a 100 por hora, você pode até tentar fazer a 130. O máximo que vai acontecer é você, de forma virtual, bater teu carro, tá? Ou fazer a curva pela grama e sair lá na frente, de repente, até levar alguma vantagem. Mas, olha só, se você depois quiser pilotar aquele carro na pista real, de nada vai ter valido aquele aprendizado. Se a curva se faz a 100 por hora, no simulador você tem que fazer a 100 por hora, senão você não vai aprender a fazer a curva. O que acontece no simulador de bolsa? O cara opera um lote 10 vezes do tamanho que ele operaria na conta real, vai fazendo o preço médio até dar certo, né? Então, o cara vende 10 contratos de índice. Aí começa a dar errado, ele vende 50. Aí começa a dar errado, ele vende 200. E aí faz um preço médio. Só que isso, na vida real, faz você quebrar. Você só precisa errar uma vez numa situação como essa. Então, você não vai fazer isso no simulador. Então, pra que serve o simulador? E se você entender isso, ele vai ser de grande utilidade pra você. É pra que você simule condições reais da tua estratégia com capital real que você tem experiência pra operar. Ou seja, você vai simular condições reais. Assim como quem vai aprender a pilotar numa pista pra dirigir um carro depois nessa pista, usa o simulador pra entender como é que se faz a curva. Ou quando alguém vai aprender a pilotar um avião, usa o simulador pra passar por uma frase de aprendizado, entender os riscos e tudo mais. É pra isso que se usa o simulador. Então, eu entendo que ele é muito, muito, muito importante neste processo de aprendizado e passaria, pelo menos, os primeiros meses desse aprendizado no simulador. Depois de um tempo, aí sim eu passo a concordar com alguns críticos que falam que tem que ter a parte emocional. Depois de algum tempo, que não se preocupe porque não tem... Ah, tem que ser depois de três meses. É no seu tempo. Eu não sei quanto tempo você tem pra ficar na frente do computador, pra se dedicar, né? Depois de um tempo, a hora que você estiver com a estratégia já bem formatada, que a coisa estiver funcionando já razoavelmente bem no simulador, aí sim vá pro mercado real. Mas não com todo o teu capital. Chega lá e opera um lote de qualquer coisa. Eu vou fazer swing trade, André. Ou seja, tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai operar cinco, seis ativos no máximo, um lote cada ativo, pra você dar os primeiros passos e verificar se o que você, na teoria e no simulador estava utilizando, funciona na prática. Qual o impacto da cabeça nas suas operações, do emocional na sua operação? Se acostuma a operar pouco. Porque se você fizer dar certo operando pouco, com o passar do tempo, você vai aumentando o tamanho do lote. E aí, depois de viver um processo que passa por aprender a perder, aprender a ganhar, entender o mercado que atua, entender quais são os riscos, entender várias coisas que estão ligadas ao mercado, você vai estar com capital muito maior ou até com o teu capital total fazendo as suas operações. É importante, portanto, que em algum momento você largue o simulador e vá pra conta real, mas começar por ele é muito bom. Além do simulador, pessoal, tem um outro artifício que foi inventado e que eu acho sensacional, que se chama replay de mercado. Porque o simulador, ele serve muito pra você, olha, eu tô com tempo aqui, são 11 horas da manhã, e aí eu tô vendo que existe uma possibilidade de fazer um swing trade. Então, eu vou colocar minha ordem aqui, pegou, ótimo, eu tô comprado, eu vou colocar meu stop, meu alvo, e a partir daí eu tô fazendo swing trade, certo? Ok, e se você não tiver tempo? E se você tiver que trabalhar das 8 às 6? Você também consegue fazer essas simulações utilizando o que a gente chama de replay de mercado. Deixa eu te mostrar isso aqui na tela do meu computador, tá? Aqui você tem esse ícone, tá? Que é o replay, clica nele e vem pra data que você quer simular alguma coisa. Por exemplo, dia 11 de novembro de 2020. O ativo pode ser Magazine Luiza? Pode ser Magazine Luiza. Deixa eu requisitar esse ativo aqui. Pronto. Perfeito. Ele apareceu aqui na tela, né? Você pode colocar num gráfico de 5 minutos, como pode colocar num gráfico de 15 minutos, 60 minutos, você precisa da play, e você pode até trabalhar com a velocidade, pra que você não tenha que esperar. O mercado acontecer em tempo real, você pode multiplicar em algumas versões do Profit Chart, isso aqui por 5, em algumas até por 10, né? Então, deixa eu tentar adiantar o mercado aqui, pra gente já pegar o mercado aberto. Pronto. Tá aí o mercado aberto. É o pregão de ontem, é claro. Você vai treinar. Então, não adianta você olhar o que fez Magazine Luiza ontem, né? Você vai ter que tomar suas decisões, tá? Sem colar, sem olhar o mercado. E mesmo fora do horário do pregão, você consegue, por exemplo, colocar suas operações, né? Digamos que eu acho que Magazine Luiza vai subir, né? Então, eu vou colocar aqui uma compra em... Ah, deixa eu colocar minha senha. Pronto. Eu acho que Magazine Luiza vai subir, então eu vou colocar minha compra aqui em 26 e 21, né? Ou acho que ela vai cair, vou colocar minha venda aqui em 25 e 95. Você consegue fazer isso fora do horário do pregão. Então, pra quem não tem tempo durante o pregão, é uma ferramenta muito útil, também vai te ajudar nesse processo de treinamento. Tudo bem? Então, o simulador é um negócio legal? Muito. Muito legal. Mas não é para que você simule uma coisa que não existe. Você tem que simular condições reais. Não adianta você, no simulador, fazer preço médio pra trás, deixar de estopar, aumentar o lote 100 vezes porque você quer sair no lucro no dia do simulador. Gente, não faz sentido, né? É simular a sua estratégia que você, depois de um tempo, vai usar na conta real com capital adequado pra aquela experiência que você tem naquele momento. Se você fizer isso, tanto o simulador quanto o replay de mercado podem ser pra você uma excelente ferramenta. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. Se não estão inscritos no canal, se inscreva. Clique no sininho pra ativar as notificações. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho